Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem do supervilão Dr. Tadeu Sivana. O Dr. Sivana surgiu pela primeira vez na revista Wiz Comics nº 2, mas sua história de origem só seria contada anos depois da revista 952 e Liga da Justiça nº 7 a 21. A história do Dr. Sivana começa logo depois de Billy Batson acabar de ganhar seus poderes, quando ele vendeu um jornal sobre um cientista maligno para dois misteriosos homens, e ouviu um deles perguntar ao outro por que estava tão interessado em comprar uma notícia de seu chefe. Achando estranha a conversa entre os dois, Billy os segue, e descobre que o chefe era na verdade o maligno cientista Dr. Sivana. E sendo a palavra mágica Shazam, Billy se transforma no Capitão Marvel, e sem muito esforço, consegue derrotar o vilão, que acabaria jurando vingança contra o herói. Dessa forma, não demorou muito para que o Dr. descobrisse que, na verdade, o mortal mais poderoso da Terra era uma criança. Furioso por tanto poder estar nas mãos de alguém tão inexperiente, Sivana se motiva a derrotar o herói, tornando-se o seu arco inimigo. Em sua jornada por vingança, o nosso vilão fugiria da cadeia várias e várias vezes, voltando a sempre causar diversos problemas para Billy, como na vez em que trouxe sapos mutantes de Vênus, ou quando criou uma arma com o gás do riso para conseguir derrotá-lo. Mas com o passar dos anos, o mortal mais poderoso da Terra recebeu a ajuda de outros heróis, como a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr., formando juntos a Família Marvel. Dessa forma, Sivana percebeu que talvez tivesse mais sucesso se recebesse a ajuda de seus filhos em sua carreira criminosa. Assim, Biltia, Georgia, Magníficos e Sivana Jr. se unem ao seu pai para se tornarem a Família Sivana. Juntos, eles decidiram criar um raio paralisador para conseguir abduzir a Família Marvel. Obtendo sucesso, os vilões levam os heróis até um foguete em órbita, onde conseguem deixá-los em um estágio de animação suspensa, quando, acidentalmente, acabam também entrando nesse estado, ficando presos no espaço por anos. Após duas décadas, Billy Batson conseguiria se libertar, e, assim, soltaria a Família Marvel e também a Família Sivana. Retornando à Terra, o maléfico cientista sequestraria o mago Shazam e descobriria a fórmula que dava poderes ao Capitão Marvel. Dessa forma, o vilão consegue roubar os poderes do herói, deixando-o completamente fraco, para, assim, se tornar o incrível e único Capitão Sivana. Felizmente, com a ajuda da Família Marvel e do Superman, Billy conseguiria derrotá-lo, salvando o dia. Entretanto, com os eventos da revista Flashpoint, o universo da DC Comics foi reformulado mais uma vez. Dessa forma, o vilão acabou recebendo uma nova história de origem. Nessa nova versão, Ted Sivana era um brilhante arqueólogo que tentava, a todo custo, salvar a vida de sua família de uma grave doença. Não conseguindo obter uma solução por meio da ciência, o nosso personagem se voltou para a magia, buscando esperanças na lenda do Adão Negro, um ser com poderes místicos que dizia a palavra mágica Shazam. Destinado a provar que a lenda era verdadeira, o Dr. Sivana reuniu diversos relatos pelo mundo de pessoas que misteriosamente foram transportadas a um templo e encontraram um poderoso mago que os mandava dizer a palavra Shazam. Descobrindo que a lenda era real, o nosso personagem começou a liderar uma expedição em busca da tumba do Adão Negro e conseguiu encontrá-la. Tentando abrir a tumba, Ted Sivana acabou tendo seu olho atingido por um relâmpago, passando agora a poder ver magia. Com sua nova habilidade, o Dr. conseguiu libertar o Adão Negro, que acordou completamente enfurecido e destinado a se vingar do mago Shazam. Se unindo ao poderoso vilão, Sivana vai até Nova York e o ajuda a reunir os sete pecados capitais, que são os sete maiores inimigos do homem. Mas o que o Dr. não poderia imaginar é que embora ele tivesse o dom de ver a magia, seu corpo não estava apto a suportar tamanha grandiosidade. Assim, aos poucos, o corpo do nosso vilão começa a se deteriorar. Tentando encontrar uma fórmula para salvar sua vida, Sivana vai até o templo do mago Shazam, onde acaba conhecendo o vilão Senhor Cérebro, que disse ao nosso vilão que poderia ajudá-lo. Entrando na mente de Ted e Sivana, o Senhor Cérebro começa a comandá-lo, fazendo com que ele matasse, inclusive, um doutor, apenas para conseguir realizar um feitiço. Um fato curioso é que no Brasil, o vilão recebeu um novo nome, deixando de ser o Dr. Sivana, para se tornar o Dr. Silvana. E você, acredita que esse é um dos maiores vilões do Shazam? Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E as caraplash! Não deixa de conferir a nossa origem do Capitão Máfio, o Shazam, ou assista a nossa origem dos Sete Pecados Capitais da DC Comics, os maiores inimigos do homem. Máfio 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 M